Bate-papo, artista Leda Katunda. Antes de apresentar e passar a palavra para Leda, eu vou explicar como é que será hoje essa nossa viagem, porque eu acho que a proposta da Leda é que realmente a gente faça uma viagem, uma viagem pela obra dela, uma obra que nós poderemos ver durante esta viagem, uma obra que se consagra e se consagrou não apenas no Brasil como no exterior. É uma das artísticas brasileiras com a obra mais reconhecida. E, quando falo artista aqui, não estou fazendo distinção de gênero. O trabalho da Leda integra as principais coleções no Brasil e no exterior. Leda já participou de obras coletivas ou de exposições coletivas no Brasil e no exterior. Suas obras integram coleções importantes no Brasil e no exterior. Enfim, é uma artista que, ao longo de toda a sua carreira, de toda a sua trajetória, soube, na minha opinião, eu que não sou um especialista, eu que não sou um crítico, trazer questões fundamentais da humanidade, que ela apresenta e consegue apresentar aqui a questão do erudito e do popular, da fartura e da austeridade, da riqueza e da pobreza, do bem e do mal, dos amores e das dores, como ela mesmo diz. Então, a nossa ideia hoje, num bate-papo um pouco diferente, é a partir da visão da própria Leda, que irá expor para a gente, que irá apresentar algumas obras dela e, assim, contar a sua história, contar a sua trajetória, explicar a sua obra. E, ao final, então, desta viagem, e tenho certeza que todos entenderão por que a utilização dessa expressão, esta viagem, uma linda viagem, nós iremos, então, bater um papo com a Leda. Leda, muito obrigado pela sua disposição e por estar hoje com a gente, com os nossos convidados, para falar de temas fundamentais, sobre arte, sobre educação, sobre a carreira artística e, sobretudo, a respeito de você, uma das nossas grandes artistas e que acho que tem muito aqui para nos explicar e nos falar, sobretudo em momentos, em um momento duro como esse que nós vivemos. Boa tarde, Leda. Boa tarde, Rodrigo. Eu que quero agradecer pelo convite, muito simpático, realmente um momento muito delicado para todos nós e, principalmente, pelo seu alongamento, é um momento bem longo, bem alongado, e é um prazer ter uma oportunidade de poder falar com tantas pessoas daqui da minha própria casa, com o meu trabalho aqui atrás, e eu espero que as pessoas gostem, eu vou tentar resumir um pouco a minha trajetória, porque acho que ela cria um contexto para o entendimento de imagens que, às vezes, são um pouco abstratas ou trazem uma estranheza que é natural da arte contemporânea. A arte contemporânea é uma coisa que a gente fala Oi? Sabe? Às vezes você viaja, como você estava mesmo falando, e, às vezes, a gente não entra à arte contemporânea, pode ser um pouco hermética, mas eu acredito que, contextualizando e pensando um pouco as ideias de cada artista, a gente tem caminhos muito múltiplos e interessantes. Leda, apesar de eventualmente hermética, ela é uma arte de seu tempo também, Eu acho que ela expressa... Exato. Então, eu acho que, às vezes, essa nossa dificuldade de aceitar ou de se abrir para a arte contemporânea talvez também tenha essa própria dificuldade de aceitar os enfrentamentos do seu próprio tempo. Eu acho que essa relação existe. É, sim. Quer dizer, também tem uma questão que a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de perceber, mas tudo que chega para nós de arte moderna, vamos dizer, as expressões do século XX, ou de arte romântica, ou, sabe, impressionismo, tudo isso, foi o que assentou. Então, já chega para nós selecionado, depurado aquilo, o resultado dos melhores artistas. Junto ao Velasquez ou ao Rembrandt, você tem inúmeros mestres, mas a síntese de alguns artistas, após muito tempo, ela fica mais evidente pelos contrastes e tal. Enquanto que na arte contemporânea você tem um turbilhão, um turbilhão, essa é a palavra, e hoje em dia, muito saudavelmente, você tem essa globalização onde pode ver artistas coreanos, indianos, chineses, todas as expressões onde fica um pouco difícil você valorar. Qual o impressionista que você prefere? Bom, eu prefiro o Monet. Agora, eu prefiro o Monet, porque isso já foi há um tempo atrás, mas qual artista contemporâneo que você prefere, o que você preferir, o que você conhecer? Tem muitos, muitos que a gente não conhece, eu mesma adoro arte contemporânea no sentido de gosto muito do que os outros estão fazendo, isso me interessa, quero ir na exposição, quero ter. Eu vou virar aqui, você vai ver minha pequena coleção de coleguinhas. De colegas, olha só. Está vendo? Olha só. E eu adoro isso e acho que é meu campo, não é? Sem dúvida. E como é seu campo e como a ideia hoje é falar de você, falar sobre você, sobre a sua origem, sobre a sua trajetória, eu acho que poderíamos iniciar com essa seleção que você sugeriu, que é o início da nossa viagem, e aí você conta um pouquinho, a partir das imagens que serão projetadas, dessas questões, como a arte entrou na sua vida, uma pergunta que será feita para você lá na frente, se a arte, se o artista, ele nasce artista ou ele se reconhece, se transforma em artista. De todo modo, a partir, então, da sua própria, e eu acho que mostrar a sua arte aqui também é um ato aqui muito generoso, porque você se expõe, isso tem a ver com você, o que você sente, o que você é, o que você quis dizer em certos momentos, eu acho que você poderia contar, então, para a gente como isso se passou. Vamos iniciar aqui a projeção, então? Está bem. Vamos lá. Olá a todos, novamente, meu nome é Leda Catunda, eu sou artista plástica, eu nasci em São Paulo e eu estudei na FAAP, eu entrei em 1980. Eu tenho hoje uns 37 anos de carreira, não porque seja tão velha, mas porque comecei muito cedo. Eu tive uma carreira um pouco atípica, tendo participado da primeira Bienal de São Paulo aos 22 anos e da segunda Bienal aos 24. E, até hoje, participei da última Bienal que teve aqui em São Paulo, em 2018, e queria falar também um pouco sobre a natureza dessa apresentação, quer dizer, eu sou, além de artista plástica, também professora, eu fiz um doutorado na ECA, na USP, e, então, eu organizei essa fala mostrando o princípio do trabalho e um pouco das questões do processo criativo, para trazer vocês um pouco para dentro da minha cabeça, assim, e entender o fio da meada da pesquisa plástica, pesquisa poética, que eu venho realizando nesse tempo. Então, ainda sobre a minha... Podemos virar a imagem? Próximo? Vamos em frente. E depois eu farei um comentário aqui sobre essa, tá, Leda? Porque eu vejo símbolos de muitos times de futebol, inclusive... É um assunto que você gosta. Pois é, ali eu vejo o símbolo da instituição humana mais importante da história, que é o São Paulo Futebol Clube, tem a ver com essa questão, essa tensão entre o popular e o erudito. Voltaremos a isso lá na frente, então. Já bem. Vamos lá. Olha, então, aqui só para... Vou dando uma girada nas imagens, eu não pude preparar uma apresentação especial, essa é uma apresentação bem cheia de imagens, então eu vou dar uma certa velocidade. Vamos lá. Agora, só para terminar de contextualizar, a minha infância e juventude foi cheia de experiências com arte, uma vez que os meus pais, meu pai e minha mãe são arquitetos formados na FAO, na USP, e que me levavam a todas as Bienais, desde muito pequena, mas também a exposições de arte, e depois eu estudei no Colégio Equipe com aqueles garotos que hoje são uns caras super bacanas da Casa 7 e também o Arnaldo Antunes e também cineastas, atores, músicos, atrizes, então, esse período em que eu estive no Colégio Equipe, de 76 a 78, eu tive também uma enorme influência do espírito artístico brasileiro, assim, sabe? Muita gente que estava lá com a gente era filho de artista também. E esse é o background antes de eu entrar na FAAP. Ao entrar na FAAP, eu fui aluna do Nelson Lerner e da Regina Silveira, do Júlio Plaza, do Mário Chikawa e de vários outros professores muito bacanas, e nós estávamos ainda na ditadura militar e havia muito pouca liberdade, assim, de experimentação, mas, independentemente disso, a faculdade apresentava, assim, bastante conteúdo de história da arte. O nosso professor de história da arte, o Walter Zanini, era o curador da Bienal na época também, em 81 e 83, né? E essa imagem que está aqui é uma das minhas primeiras pinturas. Eu chamo pintura, mas a ideia original dela é a de não desenho. Nós tínhamos muitas aulas de desenho e tinha também uma ideia de que a pintura tinha morrido, então, uma ideia que parecia interessante era, já que não pode fazer pintura, eu vou fazer. E aí, eu comecei a vedar tecidos onde já haviam desenhos e recobrindo e fazendo um tipo de reestampa. Então, a gente pode, talvez, catalogar essa sua, esse seu direcionamento tem que ir de transgressão, então, né? Olha, essa ideia, Rodrigo, de criar um tipo de pintura, porque nós vínhamos de uma herança da arte conceitual, onde nas imagens havia uma coisa mental. E eu procurei fazer uma pintura que tivesse um conceito, que era esse conceito da vedação. Então, ser uma pintura que ela não seria nem expressiva e nem representativa, quer dizer, não é pintura da cara de uma pessoa, não é uma paisagem e ela também não é um expressionismo abstrato. Ela está acontecendo sobre um tipo de imagem popular. Aqui nesse rosa são quatro toalhas de banho com ratinhos e gatinhos. E aqui no cinza, que é uma obra de dois por três metros, formada por 70 toalhinhas de mão com desenhos do Hanna-Barbera. E onde havia muita cor, muito desenho, eu colocava uma tinta meio acrílica de uma qualidade, de uma tinta industrial, que criava essa pintura meio corpulenta, que fica uma toalha dura. E é onde você ainda pode ver um pouquinho dessa imagem, que seria uma imagem industrial, uma imagem que é criada primeiro na TV e depois ela se expande para o mundo em forma de roupa, toalha, brinquedo. E assim eu comecei com aquelas flanelas e depois comecei a trabalhar com esses objetos moles, é o que eu chamo objetos com imagem. Esse aqui são três tapetinhos, onde tinha o gatinho, o cachorrinho, e tinha essa abstração, sabe? E eu fiz essa coisa bem irônica também, novamente, entrei com o verde, deixando as imagens prontas aparecendo e chamei de entre o figurativo e o abstrato, essa pintura hoje está no MAM de São Paulo, que era uma obsessão do Tadeu Chiarelli, que era diretor na época, por haver esse jogo, quer dizer, que é um pouco o lugar da arte, como essa abstração do cubismo, ela vai parar num tapetinho com textura jeans, quer dizer, a gente tem uma absorção do produto do artista que se dissipa por toda a sociedade, assim, então um pouco eu fui lá achar isso e trazer de volta e eu acho que pode-se dizer também que tem uma pegada bem pop, pop do que é popular, do que está nas ruas, do tipo de imagem, que ela já está filtrada para agradar. Pode passar. É isso, eu acho que existe aqui o popular, ele é marcante, mas a gente vê uma erudição muito grande, que eu acho que na minha leitura de novo, de leigo, é uma tensão que você enfrenta e resolve sem abandonar a característica estética, porque a obra é também muito bela, suas obras são belas, ao mesmo tempo em que elas enfrentam questões, talvez a gente possa dizer, éticas aqui, né? É, é, olha, aqui, nesse, eu, depois de me utilizar de um monte de imagens que eu encontrava nessas, nessas coisas, eu comecei a experimentar alguns materiais que eu encontrava também na 25 de março, quando eu ia lá e tudo, e aí eu, eu tinha muitos gatos, eu tenho ainda, mas eu fiz esses gatinhos e botei a luz nos olhos, é uma luz que acende e um pouco tirando proveito do material, da qualidade do material, nesse sentido, as pinturas têm um caráter muito tático, tátil, aliás, ó, aqui quem veio, veio, trabalhou. É o mesmo, Leda? É a mesma. É a mesma? Mas aí, não, não da pintura, porque essa pintura é muito antiga, esse é um gatinho. 84, né? Pode passar. Bom, aqui, indo para materiais com outras texturas e outros volumes, eu me apropriei de um colchão, um pouco atraída por essa textura que está aqui no céu, sabe? essa estampa meio estranha que existe na superfície dos colchões, e aí eu escavoquei esse colchão e trouxe uma imagem assim de sonho. Um pouco sendo coerente com a ideia de não desenho, tanto nos gatos quanto nessa paisagem, eu trabalhava um desenho um pouco tosco, assim, sabe? Meio naífe. Isso eu trabalhei por algum tempo. Quer ver a próxima? Aqui é um cobertor, é uma pintura sobre um cobertor, o cobertor já tinha um pouco esse desenho dessas flores, e eu fui fazendo um desenho de piso porque a minha mãe fazia praças, ela fez essa praça aqui, Vinícius de Moraes, aqui no Morumbi, em frente ao palácio. A sua mãe é a paisagista, né? Paisagista. E quando a gente era pequena, ela falava faz a grama, ela me dava uma caneta nanquinha, eu ficava... Eu achava incrível esse desenho que ia acontecendo no chão da praça. E aí, quando eu estava fazendo esse trabalho de apropriação de materiais e de imagens, eu fiz também uma praça de cobertor e aproveitando a bordinha como moldura. Então, tinha sempre uma relação irônica com a história mais tradicional da pintura. e, olha, esse daqui é o mais kit que eu já consegui fazer, que são essas casinhas, como as casinhas como as crianças desenham, e elas são recobertas por esse roupinha de liquidificador. A pessoa tem que ser um pouquinho antiga para compreender. Minha avó tinha a roupinha do liquidificador que combinava com a roupa do botijão e da máquina de lavar, que era uma coisinha de plástico que ficava para enfeitar a casa. E eu tinha tanta atração por aquilo, eu coloquei nesse trabalho e eu vivi essa dualidade de ser filha de arquitetos modernos. Minha casa era de concreto e vidro, com móveis de design, e a casa da minha avó portuguesa era um troço emperequetado, sabe? Onde o auge era a roupinha do papel higiênico, o que ela mesma fazia, sabe? Eu tive muita influência porque ela também costurava, me ensinou a costurar. E quase todos os meus trabalhos têm bastante coisa de costura. Olha, aqui a gente entra nos anos 90, é esse trabalho que está atrás de mim e que participou da Bienal de 94, onde eu comecei a fazer essa utilização de materiais, criando figuras um pouco mais sugeridas, porque de tanto ter usado as figuras pop, as pessoas falavam muito para mim, ah, cadê o gatinho, a onça, o cachorrinho. Comecei a achar que aquilo estava deixando um caráter muito anedótico para a obra e que eu queria que também a visualidade desses materiais pudesse ganhar um espaço, uma expressão. Pode passar. Leda, uma pergunta. Essa passagem que você diz, talvez abandonar certos símbolos que marcaram durante um tempo para uma outra etapa, é algo que ocorre de modo sutil ou é algo dolorido? Eu tenho que fazer isso, caso contrário, ficarei estagnada dentro de uma temática única. Isso ocorre? Olha, acho que você já deu a resposta. Realmente, essa coisa de você ficar no fazer, não fazer, ela é muito angustiante, na verdade. Acho que a ideia é pensar coisas novas. Então, senti um esgotamento daquela atitude e mudei para essa. E, tendo trabalhado agora 37, 38 anos, vim buscando uma evolução para as imagens. E, para confessar minhas ambições, eu me espelho muito em artistas assim como o Volpe ou como o Mondrian, onde os últimos melhoram os primeiros. Então, gosto muito dos meus trabalhos iniciais. Eu elaborei um monte de coisas nos anos 90, nos anos 2000, e, cada vez mais, eu penso assim... Tenho uma experiência visual e acredito nessa questão da síntese, como a gente estava falando ao princípio. Então, claro que estou sendo superambiciosa. O Mondrian é um paradigma, que foi chegar naquele tipo de abstração, é uma coisa bem religiosa, onde ele isola aqueles elementos. E ele é o grande símbolo da modernidade, ao meu ver. Nada é mais moderno do que o Mondrian. E toda aquela teoria da Bauhaus que vem junto com as imagens que ele criou. Então, nesse sentido, acho que sim, que é preciso mudar, que é preciso sentir o mundo, a vida, a realidade, entendeu? O artista não pode ficar só dentro da sua maluquice. O artista responde à vida. Então, nesse sentido, às vezes eu sinto uma necessidade de mudar, sinto novas curiosidades, conheço outros artistas, me interesso por outras pesquisas. e é assim que vai acontecendo. Essa aqui é uma obra que a parte vermelha tem uns dois metros, dois metros e meio, e é toda de pelúcia vermelha e crespa, cheia de tinta. E a parte de baixo é lisa, de fórmica, e ele se chama fígado. Uma alusão à ideia... Eu acho que são os gregos que falam que você tem os sentimentos no fígado. Então, esse seria um grande fígado e um pequeno, esse laguinho seria um sentimento. Isso é a minha ideia, né? Pode passar. Olha, aqui eu trouxe para vocês algumas referências que eu utilizei no meu doutorado, mas que até essa ideia do Dali foi uma ideia do meu orientador. Mas depois eu fui lendo os textos do Dali, falando sobre sonho e sobre a questão do surreal. E eu achei que tinha, assim, intelectualmente, uma coisa que conectava com a ideia de amolecimento, de coisas que caem, que escorrem, como ele fez nessa pintura, que é super icônica, que chama Relógio... A Persistência da Memória, a gente chama de relógio derretido, mas a gente chama Persistência da Memória. Ele levou essa obra para uma exposição que ele fez nos Estados Unidos, era uma coisa em 1937, e hoje ela pertence ao Museu de Arte Moderna, que sistematicamente tem que emprestar essa obra para vários lugares do mundo. E ela concentra essa ideia das imagens embaralhadas que fazem parte do nosso pensamento e que elas surgem para a gente muitas vezes nos sonhos, ou nos delírios. Uma outra referência para mim, forte, é a Tarsila do Amaral, com essas formas arredondadinhas, sabe? Essa pintura, especialmente, eu adoro, chama O Lago, e ela apresenta esses cactos aveludados, são cactos sem espinho, arredondadinhos, né? E aqui uma outra referência no artista americano Clássio Oldenburg, que também amolece objetos de uso cotidiano, o interruptor, o vaso sanitário, que parecem deprimidos, ou eles parecem murchos, eles parecem... Parece que o artista confere a esses objetos sentimentos que são humanos, porque eles são objetos de uso. Então, o Oldenburg, ele agiganta esses objetos e ele destitui ele da forma prática, e eles ficam murchos, um pouco como a gente fica, às vezes, também, quando tem uma notícia ruim. E como é que essas influências se inserem na sua obra? Para ela, é como uma busca a algo semelhante ou entra em você e depois a gente pode... Sai da forma como você gostaria de fazer. Tem alguma percepção evidente? Você consegue, ao olhar uma obra sua, enxergar a obra de outro artista? Ou isso é um processo natural? É um processo natural e isso acontece o tempo todo. É uma parte de antropofagia, não é, Lida? É algo que você consome... É um processo natural. Quer dizer, quando eu te falo essa ideia, minha professora falava isso quando eu estava estudando, eu não entendia nada, a Regina Silveira, mas hoje eu entendo melhor. Essa ideia de que você está no mundo, quer dizer, de vez em quando você está lá, todo certo das suas ideias, aí você vê uma exposição do Nelson Lerner, você fala, nossa, olha o que esse cara fez. Então, são novos lugares que se abrem. No caso desses artistas que eu mostrei agora, são artistas que eu conheci da história da arte, do modo como eu estudei e que me interessaram. E os próximos, quer ver? Pode mudar? São artistas que eu conheci e com quem eu estive próximo, que é o Antônio Dias, que faz também essa coisa almofadada, e recentemente eu conversei, porque aqui em volta aquela coisa preta, está vendo? É uma almofadinha, e quando eu fiz aquele fígado, que ele tem a almofadinha amarela, eu estava totalmente pensando no Antônio, eu fui na exposição, eu vi o trabalho, e ainda cheguei para ele e falei, Antônio, sabe aquela almofadinha que você está usando? Então, eu vou usar também. Aí o Antônio falou assim para mim, ah, Leda, faz o que você quiser, faz aí o que você quiser. Antônio Dias, um cara descolado, um cara sofisticado, uma obra sensacional, um artista que nós perdemos, eu acho que foi no retrasado, um cara incrível. E o Nelson Lerner, nós acabamos... Recentemente, né? Mas ele foi o professor, mentor junto com os outros, mas o Nelson Lerner era aquele professor, quando você estava fazendo alguma coisa, dando o seu melhor, caprichando lá e tal, ele falava, o que é isso que você está fazendo? E ele vinha, puxava o tapete, né? Ou você saía da classe chorando, que era uma coisa que acontecia com algumas pessoas, ou você era obrigada a se defender, falar, ah, estou fazendo isso aqui, que eu pensei, tenho certeza disso aqui e tal. Então, ele introduziu para todos nós uma coisa mental forte, quer dizer, o que você pensou, o que você elaborou, o que você está produzindo, e o que você tem para me dizer sobre isso, entendeu? Então, quer dizer, essa parte mais lógica de checar a sua intenção, checar a sua elaboração, era uma coisa constante, não tinha uma aula tranquila, entendeu? Lá vem o professor, e ele foi genial nesse sentido, para sempre, assim, o tempo todo, até nas últimas exposições em que nós pudemos nos encontrar, o Nelson não tinha calma, não tinha calma, não tinha paz, não tinha, era uma coisa muito questionadora, assim, muito estimulante. E extrair ao máximo, né? A potencialidade das pessoas, vai ao limite. Eu acho que eu vi essa obra dele, homenagem a Fontana, se eu não me engano, no Malba, e falaremos sobre isso daqui a pouco, porque esse ano teria uma grande exposição sua nesse espaço de Buenos Aires, né? É verdade. Olha, só falando aqui ainda do Nelson e do Antônio, quer dizer, são artistas que usam tecidos, que fazem formas, que provocam amolecimentos também, então, por isso, eles estão aqui nessa minha apresentação. E eu não tenho uma imagem, mas também obras que o José Rezende apresentou, certa vez, feitas de veludo, peças imensas, meio minimalistas, né? foi também um impacto, um impacto muito importante no meu aprendizado, assim, na minha vivência artística. Você enquadraria essas obras como pinturas, Leda? As minhas que eu faço? Exatamente. que tem essa influência que a gente fez. Ah, aqui, desculpa, aqui já entra em outro planeta. Eu chamo as minhas obras, como essa daqui atrás, de pintura-objeto, porque ela tem uma objetualidade, entendeu? Então, ela não é assim uma pintura como alguém esperaria, uma tela, como essas duas que tem atrás de você, do Paulo Monteiro, do Emanuel, que são pintura sobre tela, com pincel e tal. As minhas, elas são um pouco uma construção, mas vai tinta também, por isso eu tomo a liberdade de chamar de pintura, mas também chamo, na verdade, de pintura-objeto. Olha, aqui fica um pouco mais clara essa questão das coisas do mundo, essas são suculentas. Eu tenho certeza que a Tarsila olhava muito para isso. E eu olho também, porque eu tenho um monte. e elas têm um assunto na forma delas que me interessa, quer dizer, então, aqui as próximas referências são referências que vêm do mundo. Então, esse tipo de vegetação e formas da natureza, pode passar, que geram esse tipo de imagem aí, que eu chamo de mórola. A mórola é uma palavra em latim, que significa a primeira divisão celular, significa a mora, mas ela é usada para nomear a primeira divisão celular no útero, quando o óvulo é fecundado e vira 4, 16, 32, 64, que vai fazendo uma amorinha, a primeira forma forma de uma pessoa, de uma futura pessoa. E isso inspirou para mim essa colagem cor-de-pipi rosa e essa outra imagem, que é um retrato que tem partes do rosto do meu marido na época, o Sérgio Romagnolo, e do meu próprio rosto, e uma paisagem de uma viagem que a gente tinha ido, tinha feito para Minas, e outra paisagem de uma janela que tem aqui na frente. Elas são umas gotas costuradas, feitas de voal, ele tem, assim, uns 2,40 metros, e falo um pouco sobre o tipo de gente que a gente se tornou aqui da passagem do século XX para o XXI, em que você está sempre meio recortado, entendeu? Você não é uma pessoa, você está meio fundido em muitas coisas, muitas imagens, muitos momentos, a gente alcançou um tipo de velocidade na vida que eu acho, assim, que eu chamo essa pintura objeto de retrato e é um pouco assim que eu venho representando um monte de situações. Eu posso falar mais sobre isso mais na frente. Aqui, olha, essa é uma obra do fim dos anos 90, e ela é também feita de vários tecidos, ela retoma um pouco a ideia de vedação, porque eu uso uma cor só e toda a vibração que vem das imagens vem da cor original do tecido. Isso é uma coisa que ainda me interessa muito e que eu espero captar um pouco o olhar do observador para que ele encontre essa referência dos tecidos que nos vestem, que revestem os sofás e as almofadas e... Aqui, uma almofada, está vendo? Olha, aqui um outro tipo de forma que também vem da natureza, que é a dos insetos. essa hora eu tinha uma filha pequena e tinha o livro da Joaninha e aí a Joaninha embaixo da casca ela tem um monte de asinhas, né? Então, eu fiz essas... Eu fiz um monte de aquarelas que foram dar um pouco nessas moscas, insetos, que foram criados num tempo aí entre os anos 90 e os anos 2000. Pode passar. Aqui, influências do ambiente doméstico, quer dizer, tem essa ideia da janela, o objeto janela, a janela de baixo, essa imagem do sol é uma imagem que eu encontrei em duas toalhas que eu costurei e pintei por cima, e essa outra aqui, azul, ela é realmente das almofadas da minha casa, no plano color, que eu fiquei só com 50 reais, entendeu? Falei, como é que eu vou trabalhar? Então, eu juntei tudo que tinha na minha casa, costurei e pintei. Então... Essa é a almofada azul. Desculpa, Rodrigo. Oi? O resultado foi a almofada azul? Almofadas azuis. Almofadas azuis. É uma abstração e, ao mesmo tempo, há nesse objeto o reconhecimento do tapetinho, da toalhinha, dessas coisas que nos cercam, né? Eu estou mesmo aqui com uma almofada, um cobertor. Sabe? Um pouco trazer essa coisa que está no aconchego, né? Principalmente agora que a gente está preso em casa há meses. Então, você está aqui nas suas coisas. Eu até comprei uns tapetes porque nunca fiquei tanto em casa, né? E um pouco esse tipo de objeto que é da nossa vivência íntima, pessoal, que eu tive vontade de colocar nessa obra das almofadas azuis. E aí eu acho que você tocou num ponto que todos nós estamos em casa, né? Ficamos muito mais tempo em casa e, pelo menos, a minha relação com uma obra de arte é de permanente descoberta. Eu tenho aqui na minha frente, por exemplo, na minha sala, uma pintura que é do Antônio Malta, que eu olho para ela todos os dias da minha vida, quase o tempo inteiro, porque ela está bem na frente do meu computador. E, diariamente, ela me revela alguma coisa que eu não tinha reparado. Na minha casa, a relação é menos intensa, porque eu fico... Não estou sempre lá e algumas obras estão mais para cá, outras para lá e o contato é menor. Eu acho que agora a gente tem essa oportunidade, ou está tendo essa oportunidade de olhar e dialogar mais. E, quando você olha para a sua obra aí na sua casa, Leda, imagino que você está mais tempo aí fixada, ela passa a dizer alguma coisa que você não achava que queria dizer lá atrás ou, em relação à sua obra, você, uma vez expressada a sua ideia, você não quer voltar e não quer revisitá-la? Não, ela muda o tempo todo, ela muda o tempo todo, porque muda o meu olhar, eu posso me lembrar, como estou falando para você, posso me lembrar de quando eu fiz aquelas casinhas com a roupinha de liquidificador e eu posso me lembrar o que eu pensava, eu tenho boa memória, especialmente, mas hoje eu enxergo de outras maneiras, enxergo essa daqui que eu vejo também todos os dias e também é dos meus amigos que eu adoro essa coleção e agora eu tenho duas filhas e eu posso sempre trocar um trabalho meu com um de outra pessoa, eu tenho um Antônio Malta também, preciso de mais um e aí agora eu tenho dado uma parte da minha coleção para as meninas, para elas terem uma coleçãozinha, porque acho que essas imagens elas realmente ajudam a gente pensar, pensar na gente mesmo. Oi, Guilherme! Tudo bom, Leda? Desculpa, o ossos do ofício advogado aqui só trabalha, fiquei preso numa assembleia só saí agora. Mas estava acompanhando pelo YouTube aqui, então eu estava com um olho no peixe e outro no gato aqui. Olha, agora aqui eu ainda vou dar mais uma acelerada para a gente poder conversar. Na parte aqui começa um pouco a parte do processo criativo, quer dizer, os trabalhos eles não vêm do nada, eles vêm desses desenhos, pode passar. De mais esses, está vendo? Onde eu vou experimentando algumas formas, alguns eu realizo, outros não. Vocês vão ver, esse azul que parece um rio que está aqui embaixo, bem no meio, ele virou uma pintura, ele primeiro virou uma pinturinha, depois ele virou uma pintura enorme, agora ele está lá no Inhotim. e esse é um pouco o meu processo de ter, de ir fazendo os estudos, assim, né? Não é todo dia que você chega no ateliê e fala, vou fazer um trabalho de três metros. Você tem que começar de algum lugar. Eu achei que era uma informação bacana de mostrar para vocês, pode passar. E aqui, está vendo? Eu começo com a aquarela, que é essa de cima, eu passei para um estudo em papel manteiga, depois eu passei para um estudo em lona, depois eu fiz um múltiplo desse pequenininho, até chegar nessa praia das cigarras, que é o nome dessa pintura grande. Essa pintura, ela incorpora aí essa ideia de pintura objeto mais que todas, porque, assim, eu fui abandonando o chassi e fui fazendo uma pintura de camadas que se entrelaçava, assim, é um tipo de um trabalho que eu gosto muito e que eu fiz em 2006, assim, mostrei em alguns lugares e com vários materiais surgiu essa tecnologia que dá para imprimir fotos sobre voal. Então, eu comecei... Dá para imprimir fotos hoje sobre qualquer coisa que você queira, camiseta, foto do neném, do cachorro, tudo e tal, da vovó. E adoro o cachorro, a vovó, o neném. A cor é uma questão na sua obra também? Você busca uma composição ou ela sai de modo mais espontâneo? Olha, eu gosto muito de cor bem forte e, às vezes, eu acho que até tem um problema na vista, assim, porque eu vou falar não, não está forte ainda, quando eu vou ver já está, assim, florescente o negócio, assim, e eu sou muito atraída por isso, porque também eu detesto essa coisa, assim, muito de bom gosto, entendeu? Então, não quero saber de bom gosto. Quero saber, sei lá, eu gosto muito daquele speed racer dos irmãos Vachovski, eu acho, né? As irmãs Vachovski, coisas, assim, exageradas, de cor e luz, assim, e eu procuro isso um pouco nos meus trabalhos, tanto quando vou me apropriar de algum tipo de material, né? Quanto depois quando eu vou pintar. Pode passar. Agora, aqui tem uma sequência de obras mais recentes, onde eu posso falar delas, assim, essa daí era também uma obra de camadas, onde eu tive pela primeira vez essa ideia de que elas podiam estar juntas. Ela chama-se Amesas. E, curioso, porque isso aí é de 98 e agora, se for no meu ateliê agora, eu estou fazendo um bocadinho dessas obras. Eu acho que aqui nesse... Eu tenho um livro novo, deixa eu ver se eu tenho um livro de achar. É um livro que eu fiz pela Cobogói, que ficou pronto bem agora nesse momento estranho e não deu para lançar. Deixa eu ver se eu acho aqui... Aqui eu acho que foi publicado uma dessas obras que eu tenho chamado de Friends, assim, amigos em inglês. Não vou achar o Friends aqui, mas... Então, vocês vão ter que ir na próxima exposição, o que não será um problema. Essas obras ficam grudadinhas, sabe? Vocês têm vontade de fazer a exposição inteira, toda grudadinha, mas, enfim, essa foi a primeira, assim mesmo. Você pode passar? Ah, esse é o Adão e Eva e ele é a apropriação mais ousada que eu já fiz. Eu escaneei o livro de Dürer, aquele artista alemão de 1500 e pouco, onde, nessa época, ele foi até Veneza, num burrinho, imagino, e ele foi para aprender com os mestres italianos a fazer essa figura humana mais macia, mais fofinha, porque eles não tinham esse tipo de representação na Alemanha. Então, para isso, ele pintou duas tábuas grandes, o Adão e a Eva, botou de novo na carrocinha e voltou até a Alemanha para mostrar para os artistas alemães como os italianos estavam pintando as pessoas e trazer um pouco disso. Essas tábuas hoje estão no prado. É uma coisa que vale totalmente. Eu sempre fiquei encantada com essa história. Essa história está no livro do Panovski, que é um teórico, e ele fala muito amorosamente da dedicação do Dürer na pintura dele. E aí eu falei, será que eu sou tão cara de pau? Eu fui. E aí, então, eu imprimi em voal e juntei aqui um monte de almofadas. Ela tem um enorme volume ainda por baixo, sabe? É uma pintura que tem uns 60 centímetros. Se fosse um almofadão com essa imagem maravilhosa e umas rendinhas aqui no meio. Pode passar. Oleda, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Talvez você já tenha falado sobre isso. Se tiver falado, você simplesmente ignora e toca em frente. Mas de onde que vem essa sua relação com o tecido, com a estampa? De novo, não sei, se você já tiver abordado isso... Eu já falei, mas posso repetir para ficar bem reforçado. Vem da minha avó. A minha avó portuguesa, ela costurava. E eu passava as férias lá. E aí... Isso eu não tinha falado, esses detalhes das férias. E aí... Eu ficava no pé da máquina. ouvia aquele barulhinho. Então, na primeira pintura que eu mostrei na apresentação, tem duas bandas de... Eu comprei uma flanela, mas ela só tinha 90 centímetros. Falei, isso é muito estreito. O que eu vou fazer? Eu vou costurar. Uma coisa que me pareceu natural. E aí, a primeira vez que eu encontrei os caras lá da Casa Sete com aquelas pinturonas de menino, boy e tal, assim, o negócio... Eu percebi que a minha era costuradinha, uma coisinha da vovó, assim, e é disso. E daí, até hoje, eu costuro. Agora, tem uns alunos também que costuram. Costurar ficou muito na moda, que é uma influência minha, mas, na verdade, um monte de gente costura em arte contemporânea. Hoje, você pode ver qualquer tipo de material, né? Então, como eu, tem alguns outros artistas que costuram bastante. Olha, isso aqui é uma coisa que eu não mostrei ainda e que tem algumas, quer dizer, como aquelas siamesas, esse chama derretido, ele é feito de 22 peças soltas com 3, 4 cores de veludo. Então, simplesmente, é um veludo-veludo. Tem no detalhe, você vê a textura do veludo, mas ele, de uma pintura, ele vira uma instalação, entendeu? Ele ocupa a realidade do espaço. Isso é alguma coisa que eu faço ocasionalmente, que a coisa sai da parede, vai pelo chão, assim, e que eu chamo de instalação. E eu fiz algumas, assim... Que tamanho tem essa obra, mais ou menos? Olha, se você contar tudo, ela tem uns 6, 7 metros, são 4 metros. Nossa, tem enorme. E ela avança mais uns 3 no piso. Ela é de 2003. É linda. Linda esse trabalho. Olha, esse daqui é uma pintura grande também, que tem essa parte de veludo. Essa parte dos laguinhos é um desenho meu impresso em voal e tem aquele plástico e tem esses buracos. E um amigo meu falou assim... Olha, ainda está dando para ver o chassi. Falei, mas eu sei que está. A ideia era justamente esse esgarçamento da superfície tradicional da pintura em direção a obras como aquela das cigarras ou como a próxima. Deixa eu ver se a próxima já é. O chassi, só para quem não sabe, é a estrutura, não é, Linda? A estrutura de madeira tradicional. A madeira que sustenta a tela. E essa aqui é a maior de todas que eu já fiz. E ela tem cinco partes enormes de dois metros e meio. E eu fiz aquele mapinha, só para fazer um mapinha de encaixe, foram seis meses. Depois foi mais dois meses para pintar a cada parte. E, quando eu terminei, e não tinha essas figuras, as pessoas, eu falei, já estava tão elaborada, eu falei, mas falta alguma coisa. Aí eu pensei, aí faltam as pessoas. Aí eu tirei essas fotos de algumas pessoas e coloquei aí um pouco o nosso mundo. Isso aqui é meio pós-revista Caras. A revista Caras, quando apareceu, eu falei, mas essa revista é sobre o quê? Renatinha e João Francisco vão não sei aonde. A Ilha de Fulaninho. São as pessoas que eu não conheço. E aquele monte de caras, não é? Muito engraçado. E as pessoas adoraram umas verem as caras das outras, tanto que inventaram o Facebook. Logo isso aqui. Facebook. Você mostra a sua cara, uma obsessão com a nossa imagem, não é? Sim. E lá vem o rabo do meu cara. Como é que é o seu dia a dia? De ateliê, Leira, você falou, aquela obra enorme, você tem muitos assistentes, você trabalha mais sozinha. Como é que é? Essas obras muito grandes, esses trabalhos muito volumosos, como é que é? Olha, do tempo que eu era estudante, que eu já fazia exposição, tudo era eu que fazia mesmo, demorava um tempão. E no começo dos anos 90, tive um aluno que não podia pagar as aulas que eu dava de pintura no MAM, ele se ofereceu para me ajudar. E daí para frente, eu tive sempre um assistente, até 2007, que eu comecei a ter dois, e hoje nós somos uns quatro. Eu, a Miriam, que me ajuda com os e-mails, porque também os e-mails não existiam, né? E agora eles estão naquele universo de coisas super importantes que você tem que mandar correndo. E aí, quando você não manda, aí vem no WhatsApp, receber o meu e-mail? Mandei a uma hora... A gente tem muito isso, né, Rodrigo? Recebeu o meu e-mail, que eu te mandei ontem, assim como eu... Não, ontem não, eu mandei há 15 minutos, você ainda não me respondeu. O WhatsApp também é... Eu te mandei o WhatsApp, você não responde? e o WhatsApp é mais perseguidor ainda, mas... Mas, então, tem o assistente... Na linha do que o Guilherme me perguntou, o assistente, ele contribui no processo criativo ou é mais um executor, uma pessoa que ajuda a executar as suas ideias? Como é que é? Eu trabalho com aqueles desenhos, mesmo o desse daqui, lá nos estudos, tinha o estudo desse, e esse daqui ficou só de pessoas. Ali no meio é o Nelson Lerner, tá vendo? Eu percebi. E aqui em cima é o Nuno, não, eu estou errada? É o Nuno. É o Nuno. E o Eduardo Ortega, depois meus alunos, porque tinha que ser pessoas, as fotos são minhas, que eu achei estranho pegar fotos de outras pessoas. E tinha que ser pessoas que eu podia falar, ei, por favor, posso te usar aqui, posso usar a sua cara e tal? Esse maiorzão é o Gustavo Borrach, ele queria ser famoso. Falei, ah, Gustavo, deixa comigo, que eu vou, tipo, bem grandão. E hoje ele é um artista excelente e ele estava trabalhando na Galeria Leme, agora ele está sem galeria, mas ele faz um Instagram bem loucão, quem quiser procurar, o Gustavo Borrach, muito engraçado, muito bacana. Tenturas, aquelas camadas densas de tinta, não é? Ele faz isso também, é. Mas aí os assistentes me ajudam na parte prática, corta, dá a primeira mão de tinta e tudo e tal. Mas, na verdade, são sempre estudantes de arte e, sim, eu considero muito o que eles comentam, o que eles falam, assim, e o modo como eles estão, é uma coisa de uma convivência muito colaborativa, que me ajuda muito e, se possível, eu também os ajudo. Muitas vezes eles estão fazendo TCC da faculdade, daí eu leio, corrijo, eu dei aulas por muitos anos e também fiz a pós-graduação, então, estive orientando-se, então, essa troca no ateliê, ela é muito bacana. E ainda agora, recentemente, encontrei um maravilhoso marceneiro, Deusimar, porque eu também fiz mil aulas de marcenaria, eu sei mexer, mas, realmente, eu aposentei a minha serrinha, porque... A montagem... É muita coisa para fazer, não é? Então, sim, tem um bocado de gente que me ajuda, hoje em dia tem. E fora a galeria, a galeria antigamente era a Luiz Estrina, que eu fui da Luiz Estrina, assim, e mais um porteiro, uma secretária, e era só isso. E hoje as galerias são... Eu estou na Fortes da Lóia, são equipes com mais de 30 pessoas, então, o ambiente, o lugar da arte, ele mudou muito. Vamos ver a próxima? Vamos lá. Vamos. Olha, então, aqueles dois que passaram, chamava todo o pessoal, que é sobre as pessoas e sobre a cara das pessoas, e esse daqui é o mundo macio, que também são as imagens que nos chegam pelos cadernos de turismo dos jornais, que você... Umas imagens que elas conferem muito com o paraíso cristão, como ele nos é prometido, um lugar de paz, maradisíaco, coqueiro, aquela coisa... Mas, no fim, fica muito também 12 vezes no Visa, e você vai para o paraíso, você volta para o inferno da sua vida, lá no chacupado, entendeu? Então, acho... Eu ainda prefiro aquela música do Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo, é aqui e agora. Eu gosto da natureza também, mas acho que essa relação idealizada é quase infantil. A natureza é a natureza, ela não é nem boa nem má. Acho que aqui também vai aparecer um furacão que fiz, o Katrina. Mais para frente, falo sobre isso de novo. Essa daí é uma pintura com umas almofadinhas de veludo, chama amorosa. Ela tem meio uma estrutura de uma planta, pode passar. aqui é de uma exposição que eu fiz em Portugal, e eu levei essas imagens também com essas coisas de praia, alguns são desenhos meus, impressos, e outros são coisas que eu consigo no 25 de março, colchas, de coqueiro, laguinho, porque essa imagem do coqueiro, do tropical, que está na decoração das casas de praia, que são todas com essas bananeiras e não sei o que, não sei o que lá, e aí eu botei esses nomes, Itacaré, Itamambuca, Itaparica, são nomes indígenas, e abri a exposição em Lisboa. E era um pouco assim a relação do imaginário que eles têm do Brasil, e que eu levei de volta para lá. Pode passar. Aqui, o Katrina. Então, essa é a natureza também, e eu vi isso naquele filme do Walgore, uma verdade inconveniente, que é um nome parecido com isso, e aí mostrava, porque essa é a imagem mais incrível que a gente pode ter, vista do satélite, o Katrina vai chegando no Golfo do México, onde ele recebe uma enorme quantidade de vapor, e começa a girar com muita velocidade, e vai lá para destruir Nova Orleans, e aí em New Orleans. Curioso, o seu Katrina, e eu acho que na sua obra essas tensões, elas aparecem de modo muito evidente, mas ela não é uma obra que antecipa uma desgraça e um desastre, ao contrário, é uma obra, olhando para ela, ela traz um pouco de paz até. Existe? Eu fui questionada um pouco sobre isso, tem um surfista que tem uns coqueiros, uns peixes, uns barquinhos, são assuntos meio náuticos, mas a natureza não é boa, Neymar, ela é a natureza, o próprio Covid é a natureza, os gafanhotos são a natureza, e o Katrina também é. Então, essa ideia de que a natureza é o paraíso, essa coisa, essa comercialização da imagem, da natureza, sei lá, é uma coisa romântica, é do romantismo, que a gente pinta o mundo, o mundo que a gente percebe, agora, no mundo tem gatinho, mas tem tigre também, vai te comer. Olha aqui, está vendo aquele rio que eu fiz o desenho? Essa é uma exposição que é uma instalação em si, tem aquelas duas árvores que tem quatro laguinhos no chão, na foto de baixo, e tem esse rio azul e aqui ao lado esse de bolinhas é uma paisagem onde tem uma oncinha que eu peguei no tecido e eu fui repetindo ela, essa oncinha, em vários pontos. Aqui eu não tenho nenhum detalhe para mostrar. Pode passar? Isso revela a sua preferência. Olha, eu tenho receio de estar me alongando porque a gente já está falando bastante, mas agora é um ponto muito importante. Será que eu sou cientista? Será? E, na verdade, eu não fiz esse trabalho solto. Eu fiz de vários times e fiz de esportes e depois comecei a fazer de outras coisas. Assim como há essa comercialização da imagem e da natureza, esse consumo, essa ideia de que você... O que eu estou desejando? O que eu preciso consumir? Então, tem esse apelo para a idolatria, os ídolos do esporte, o fanatismo. Então, você tem a camiseta. Olha, se você for muito duro, sei lá, você não tem nenhuma grana, mas o chaveirinho do seu time, você vai ter, a camiseta. É isso aí. Você vai ter que ter a camiseta, você vai ter que comprar, não sei o quê. Seu filho nasceu, vai ter que ter a fralda do Palmeiras, entendeu? Então, é uma coisa... E, além do rock, depois, numa exposição posterior que vai mostrar aqui, além do rock, além do futebol, tem o rock. Então, isso aqui é tudo do Metallica, tudo do Iron Maiden, ou tudo do surf, todas as pranchas e todas as coisas assim. A gente vem lidando durante todo o período do capitalismo e agora no período em que nos encontramos, que é o hipercapitalismo. Então, é consumo, logo existo. Ah, mas você não tem dinheiro. Não, mas então vai consumir uma coisa que você gosta. Você não vai no show do Metallica, está 500 pau o ingresso, entendeu? Mas você vai. E aí, então, tem essa ideia assim de capitalismo, estruturar o consumidor pelo desejo, você justificar a sua existência, a sua identificação com os seus ídolos, né? Então, aqui nós temos o Onze, a camisa do Neymar, a bicicleta do Pelé, naquele coraçãozinho amarelo. Eu peguei todas as coisas que tinha do Santos, aí que não estava faltando, eu peguei umas do Atlético Mineiro, que também é parecido. Que é parecido. É ali em cima e tal. Olha, aqui pode passar. Já há uma exposição que chamava... Putz, esqueci como é que chamava, mas ela era sobre esportes. Então, esse é o Manto das Bandeiras. Eu fiz esse desenho pequeno com essas listrinhas que é a portuguesa, o América, o Grêmio, o Corinthians, o maravilhoso Fluminense, que tem as cores mais lindas que um time pode ter. aquela coisa é uma cor única. E aí criei essa estampa pequena, fiz uma serigrafia e depois imprimi ela em tiras de dois por dois metros e fiz essa instalação zona. E chama Manto das Bandeiras. Pode passar a próxima. Aqui tem as imagens realizadas com camisetas de times, que era aquela imagem do princípio. onde também o que me atraiu foram as listras, as cores. Eu adoro ver futebol, mas gosto que venham os amarelinhos que vão brigar com os preto e branco, sabe? Aquelas cores com o verde atrás, uma coisa que acho magnética. Então, primeiro as listras, depois os números, depois os patrocínios, porque as camisetas foram ficando cheias de patrocínios. Deixa eu ver a próxima. qual é? Essa já mudou o assunto. Mas essas são tecidos chineses. Eu fui para a China e fui recolhendo essas imagens. São tecidos muito populares. Mas vamos ver a próxima, então. aqui também é como uma renda, também é uma coisa de estrutura, onde eu também usei esses tecidos finos e transparentes, alguns que eu consegui na China, outros que eu consegui por aqui mesmo. Mas ainda vai ter de volta esse assunto do gosto. essa exposição chamava O Gosto dos Outros. Então, tem esse primeiro oval, é uma viagem para... São imagens que vieram de uma viagem de um amigo meu, surfista, fez para a Indonésia para pegar a onda em baile, não sei o que, não sei o que lá. E... E aí tinha mil fotos de pôr do sol, sabe assim, uma cabeça de surfista, assim. E depois, aquele botão no meio é todo feito de camisetas de rock. E acho que a próxima dá para ver As Mulheres Gostosas, que é um jeito curioso, que pessoas jovens chamam uma moça bonita, falam, ah, eu fui lá, estava cheia de gostosas. Eu acho tão engraçado isso, mas, na verdade, a mulher também é um símbolo, assim, de consumo, né? Então, camisetas com gostosas do rock, gostosas da moda. Tem umas que são, assim, umas figuras antigas, de pinturas antigas, né? E alguém fala, mas quem são essas? São gostosas antigas, não é? Então, essa coisa também aqui embaixo, tem muitas Britney Spears e a Madonna, aqui embaixo, eu encontrei esse tecido na Inglaterra, eu acabei fazendo nessas viagens uma pesquisa e buscando esses tecidos de todo lugar e um pouco essa ideia recente que eu acho muito bacana do empoderamento da mulher, né? Então, quer dizer, primeiro você é gostosa, você é um objeto, mas você é um objeto que é dona de si próprio, então você se empodera disso e usa sua imagem e vai para frente, isso abriu, na verdade, um enorme mercado para mulheres que dançam, cantam, rebolam, que fazem ginástica, se viram de trás para frente, tudo numa ideia de que, sim, eu sou gostosa, eu vou usar o meu corpo, eu vou me colocar aqui e assim ganhar a sua vida também, eu acho que é bacana, um pouco inspirada por elas, olha aqui o pessoal do Rock, Rock, esse aqui foi sensacional, eu tenho que contar isso, eu fui fazer umas gravuras na Inglaterra, eu fui naquele lugar que só tem coisas de heavy metal, Kendentown, e aí comprei umas camisetas e tudo e tal, e aí fiz esse botão, tem os Ramones bem no meio e tal, essas coisas todas meio de caveira e tal, mas não é que vem um inglês na exposição, pega o trabalho e leva de volta para a Inglaterra, que engraçado. Olha só, foi para a Inglaterra. O que você gosta de ouvir, Leda? O que você gosta de escutar? Eu gosto muito de escutar rock, não exatamente heavy metal, mas eu sou uma pessoa do tempo do Led Zeppelin, Rolling Stones, e mais recentemente eu ouvi, sei lá, Fate No More, umas coisas assim, e eu gosto também de muito de Caetano Veloso, assim e tal, mas eu não escuto muito música clássica, não. Às vezes eu vou na sala São Paulo quando me dão o ingresso, mas sei lá, Ah, eu escuto no ateliê o rádio. É isso que eu ia te perguntar, você é daqueles artistas que gostam de trabalhar com música ou em um lugar totalmente silencioso? Não, não, eu falo com o pessoal do rádio, eles falam bastante, eu gosto do que eles estão falando. Antigamente eu até ligava, sabe quando falava? Liga aqui, manda mensagem. Eu ligava, concorria a brindes. Eu ouço muito de rádio, eu ouço rádio, eu acho uma coisa assim, que eu não tenho, também que é uma música que eu não tenho que pensar muito, entendeu? Porque eu já estou pensando no trabalho. Sim. Música clássica, não é que eu não gosto, que eu não sou assim, eu gosto de música clássica, jazz, mas é uma coisa assim, que, putz, quando eu escuto, eu não consigo mais me mexer, é uma coisa elaborada, né? E a música popular é uma musiquinha, assim. É uma coisa interessante, às vezes o barulho me concentra no sentido de que ele faz, parece que é uma camada de proteção para que eu possa pensar, refletir. Então, tem criança correndo, em casa a gente ouve muito rock and roll tocando e eu escrevendo um artigo, escrevendo um livro. Então, eu achei curioso o que você falou, né? Essa agitação externa pode provocar, eventualmente, uma zona de proteção interna, né? É tanta bagunça que você se fecha e não quer prestar atenção em nada só naquilo que está na sua cabeça. Olha, agora a gente está próximo do fim. Também essas quatro caveiras que estão no canto, eu comprei em camisetas, eram caveiras com o fim do fogo e um amigo falou, você nunca vai conseguir fazer um trabalho desse. E esse é um trabalho que eu mais gosto, ele chama O Lobo, porque tem esse lobão, assim, que tem essas imagens e tem o nome das bandas todas nas bordas, sabe? E tem muitos tecidos que eu encontrei e tem uma fatura que ao redor de cada figura tem uma banda de lona grossa e eu pus argolas e correntes, sabe? E tem esse imaginário que ele é, a princípio, um meio agressivo, mas depois ele é quase infantil, né? A coisa do heavy metal. Mesmo aqueles homens grandões do Judas Priest, sabe? que são os homens com umas bermudinhas. Parece umas criaçonas com barba, né? Eu acho que é uma manifestação bem popular, assim, o heavy metal. E o popular está muito presente na sua obra, né, Leda? O popular, o contemporâneo, né? Você traz isso muito para cá ou não? Eu gosto de trazer muito... Isso é o que tem na minha vida, assim, né? Essas são as imagens que eu vejo quando você vai na rua. Eu fiquei um dia presa lá numa fila daquele Museu do Amanhã no Rio de Janeiro e fiquei olhando como as pessoas estavam vestidas. E um terço estava vestido com roupas de esporte, skate, surf, futebol, principalmente futebol no Rio, né? E também um terço com roupas pretas de algum tipo de grupo de rock, John Bon Jovi, sei lá, qualquer coisa e tal. E o outro terço era de senhoras com roupas de florzinha, né? Que elas não podem... Mas é engraçado, porque parece que é uma coisa muito múltipla, mas não é muito múltipla. É até um pouco estreito, assim. Quantos manés de preto você vê no metrô com aquela roupa, assim, de uma coisa meio bad boy, assim, é uma identificação forte com o punk, com uma coisa, assim, de, olha, eu sou assim, eu sou... Rage Against the Machine. Sensacional. Aliás, você traz boas bandas aqui. Muitas das melhores. E essa coisa dos surfistas... Quem não tem um amigo surfista e que fala assim... Ah, estou indo... Eu surfo, Leda. Isso, Rodrigo. Vai para o mar encontrar. Daqui eu vou para o mar hoje, diga-se de passagem. Esse final é uma coisa que vem dos hippies, né? Cheia de coisas muito fortes, valores, assim, ligados à natureza, mesmo a ecologia e tudo. Eu adoro essa coisa. Meio Bob Marley, né? Aqui também, esse é uma... Eu peguei essas imagens que as pessoas no fim colocam ou colocavam. Eu saí do Facebook agora, eu já não sei mais o que estão colocando, mas as imagens das viagens, né? Então, esse é também um amigo que fez a Califa, daquela viagem na Califórnia e visitou o Yosemite. Ele me deu todas as imagens, eu imprimi todas, costurei e fiz esse álbum, assim, desse momento, assim. Ele também é surfista, então tem as praias e uma coisa... De maneira geral, essa coisa que eu falo sobre o consumo, ela é afetiva, entendeu? Porque esse não é uma coisa crítica, isso é o que nós somos. Eu acho que é um pouco bom aceitar, aceitar as gostosas, aceitar os roqueiros, os maconheiros, os artistas, os cantores, as coisas que existem. Eu acho complicada essa reação, não é uma crítica, é uma constatação. Isso é o que nós estamos sendo agora. Nós somos hiper consumidores e você já tem aquilo lá, já tem isso aqui, já foi para não sei aonde, já foi para Itacaré. Então, essa coisa desse ser que a gente virou, que paga tudo em 12 vezes no Visa, é o que a gente é, é o que os nossos filhos são. E, se está certo ou errado, está dando para pensar bastante agora na quarentena. Olha aqui, mais um outro. Aqui é a exposição que chamava I Love You, Baby. Por isso que eu falo da questão afetiva. Eu realmente amo algumas coisas de rock, assim, sou louca pelo Jimi Hendrix, não sei o que, não sei o que lá, como outras pessoas são loucas por surf, ou são loucas por moto. E isso vai justificando essa nossa vida moderna. Amo viajar, amo não sei o que, amo me perder. Tem gente que fala isso, não sei porquê, mas pode passar. Aqui, esse é só de moto. Tinha esse amigo que falava de moto. E aí comecei a botar uns patrocínios aonde você compra o pneu, aonde você troca a carenagem, aonde você compra a moto. Eu comecei a botar uns patrocínios ao redor dos trabalhos, um pouco como os patrocínios também de esporte. Pode passar? Estamos chegando no fim. Essa é a visão de entrada dessa exposição que eu realizei em 2017 no Tomi Otaki. Então, na frente tem essas coisas do processo, as aquarelas, as colagens. e mais para trás tem as pinturas. E aqui já são... Já é um trabalho mais recente, que eu mostrei na última Bienal, que é a primeira obra que eu fiz que fica no espaço. Ela tem essas línguas douradas na frente e atrás. Ela não tem imagens, porque eu trabalhei com essa curadora jovem, que é também artista, Sofia Borges, em que ela falou, Leda, eu preciso de coisas que lidem com cor, mas sem aquela figuração que você usa e tal. E aí, um pouco como esse trabalho aqui atrás, eu fui trabalhando com esses volumes, e fiz esse. E o próximo, que acho que é o último slide, que é o Eldorado, que era um pouco... Foi uma experiência super bacana trabalhar com outras pessoas dentro de ideias que estavam na cabeça da Sofia sobre um espaço um pouco mágico. E eu achei que a figura do Eldorado, que é um lugar onde os rios são de mel e você vai encontrar ouro e riquezas, e que realmente existe, é um lago que tem no alto lá na Colômbia, onde eles tinham muito ouro e um sujeito se vestia de ouro. Essa história tem no Museu do Ouro, que eu não sei se está em Bogotá, no México. Eu nunca fui, né? Eu só vi nos livros. Em Bogotá, há um Museu do Ouro que eu fui, que é lindíssimo. Então, e eles tinham essa cerimônia que o cara ia cheio de pedras preciosas e todo cheio de ouro em pó e mergulhava no Lago do Eldorado para doar essas coisas para os deuses. Então, tinha sempre a ideia de que se você achasse o lago, você acharia as riquezas, né? Mas, na verdade, é uma metáfora para a felicidade, paz e felicidade. Então, eu fiz esse... Não sei se tem mais alguma imagem. Ah, esse é o Eldorado 2. O Eldorado 2 tem mais uma coisa mais orgânica, parece uma trompa de eustáquio, assim. Tem ainda o rio, assim. São figuras abstratas, né? Mas sempre com essa coisa forte. Ah, tem aquele polvo, com essa coisa forte do dourado. O polvo é uma pintura feita de 30 camadas. E em cada buracinho desses, você vai avançando para dentro dele. Então, ele também mimetiza uma ideia de interioridade que nós temos. De camadas, né? Ele parece um elefante também, Leda. Ele é um polvo. Alguém falou, ah, mas o polvo tem oito patas. Mas você fala, mas esse está de lado? Deixa que só apareça o pato. Mas, mais assim, o modo como ele se apresenta como uma coisa e que tem coisas por dentro. você tem um indício dessas coisas que são as margens e os buracos, mas você não tem acesso. Um pouco como as pessoas. Eu estou falando para vocês mil coisas, mas não estou falando tudo. Também ninguém ia aguentar. Nem ninguém quer saber. Mas é assim que a gente é. Acabou. Nós, nós... Você pode ficar mais uns minutinhos com a gente? Claro, eu posso. Vou fazer umas perguntinhas aqui antes de a gente encerrar. eu sempre tive e acho que a gente chegou a tocar isso nesse assunto em um outro ambiente. Mas, na sua opinião, o artista, ele nasce artista, ele se descobre artista ou ele se transforma em artista? Em outras palavras, qualquer um pode ser artista ou esse é um dom divino? Olha, nós falamos sobre isso antes de começar, e eu te disse que é a minha crença. As pessoas acreditam em outras coisas, mas não é uma coisa que eu inventei. Foi o Joseph Beuys, esse artista alemão contemporâneo, que falou que todo mundo é artista. Isso é uma verdade. todo mundo tem uma parte que é capaz de produzir coisas com as próprias mãos e ter ideias próprias, que seja um banquinho, que seja uma sopa, que seja uma casa. Quer dizer, então, esse fazer humano é muito artístico e todo mundo tem esse potencial. Resta saber se você quer, se você tem essa intuição, você pode se tornar um músico, um sambista, você pode ser um pianista ou um cineasta. Tudo isso é o espírito artístico. O que difere um pouco, no meu caso, no caso dos meus colegas, é que a gente atua num circuito específico que a gente chama de arte contemporânea, que acontece no Museu de Arte Contemporânea, no Museu de Arte Moderna, às vezes, é um pouquinho de arte contemporânea, também no MASP, às vezes, tem, às vezes, tem mais arte moderna, mas arte contemporânea se define por um tipo de pesquisa de ponta. Essas coisas que eu faço, algumas pessoas adoram, e algumas pessoas odeiam, entendeu? Então, é uma coisa assim que eu estou na minha, aqui dentro, fazendo uma pesquisa, assim, de coisas e imagens que eu acredito, que eu quero colocar, eu penso muito, eu faço estudos, eu sou especializada, eu estudei, e todo artista contemporâneo tem esse background. Agora, todos os artistas naifes são excelentes artistas, podem ser excelentes artistas, e isso é uma coisa que só o tempo decanta, entendeu? Então, quem é um grande artista? Hoje, a gente teve essa conversa no começo, quer dizer, depois de um certo tempo, você sabe quem são os artistas que ficaram, ou que tiveram, em cuja obra as pessoas se enxergam. Se ninguém enxerga nada no seu trabalho, daí, talvez vai enxergar depois que você morrer, na posteridade, assim, ou talvez o caminho mais comum é um esquecimento geral, porque nós somos muitos e fazendo muitas coisas, então é isso. E quando você descobriu que era uma artista? Como você descobriu que era uma artista ou foi um processo? Olha, eu sempre fui meio artistificada, assim, eu era uma criança que eu cantava, assim, sabe, na sala, no ônibus, no trem, eu tinha muito, eu era muito expressiva, e quando eu estava no colégio de equipe, eu fiquei titubeando entre os meus colegas se eu ia fazer música, eu estudava canto, ou se eu ia ser atriz, eu era amiga dos filhos do Guarnieri, o Flavinho e o... Ai, me esqueci o nome do outro, do Paulo, o Paulo e o Flávio Guarnieri e a Patrícia Escobar, filha da Ruth Escobar, então, se eu ia ser atriz ou se eu ia ser artista plástica. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, cheguei na minha praia, eu passei a infância inteira desenhando, a infância inteira, também tinha esse estímulo. No Natal, a gente ganhava cadernos de canção e um monte de lápis e tinha esse estímulo para desenho, assim, né? Então, eu meio que... Você tem essas coisas, hein? Na faculdade, eu pensei... Pronto, cheguei, é aqui, comecei a tirar dez, eu era uma aluna boa, mas na faculdade, eu fiquei uma aluna que só tirava dez, assim, cheguei na minha praia, entendeu? Vou surfar aqui. Uma última pergunta aqui. Aliás, eu ficaria, acho que a noite inteira, fazendo perguntas para você, Leda, você acha que a arte e o artista têm funções sociais ou essa é uma questão que é para o crítico? É ele que resolva se a obra está dizendo, quer transformar, não é o papel do artista, é levar isso adiante. Enfim... Não, o artista, vou te fazer uma coisa bem pretenciosa, o artista tem uma função na sociedade desde aquele mané que fazia os desenhos na parede da caverna. Por que ele não ia caçar com os outros? Entendeu? Então, tem uma coisa, assim, dentro do universo humano que se organiza pela visualidade, tá? Então, em todo o tempo nós nos prendemos a signos, signos que são criados por uns sujeitos, que você pode chamar de artista, de artesão, de o maluco da aldeia, entendeu? Mas são essas sínteses que têm uma representação grande que depois podem, assim, dentro da história social acabou se tornando, assim, bandeira, símbolos e tudo, né? Mas, mesmo, assim, olha, uma das coisas que eu acho mais impressionante e não é nem artes plásticas, é, Romeu e Julieta do Shakespeare, você fala assim, como ele teve essa ideia? E olha o que aconteceu no fim, sabe? Uma coisa assim, que fica dando volta, dando volta, é lindo o texto e é compreensível, e é compreensível, assim, dos inuites até os confins da Ásia, você pode entender, Romeu e Julieta, é uma coisa, eu acho que é para isso que o artista serve, não é uma coisa prática, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é, mas é para você pensar, o ser humano é um ser pensante, então você pode pensar através de imagens, através de música, através de literatura, que é uma coisa que eu adoro, falando nisso, eu vou mostrar meu livro, já que ele não foi lançado, ele está disponível, ele tem o Bruce Lee aqui na capa, para me dar sorte. É, uma grande figura pop, né? Total. E ele é da editora Cobogó, foi sair pela editora Cobogó, dá para encontrar no site, e ele ficou super bacaninho. Lindo, hein? Lindo. Ele tem umas páginas cor-de-rosa que são menorzinhas, está vendo? Esse aqui é o Bruce Lee e as gostosas, está vendo? E aqui essas imagens da página cor-de-rosinha são coisas que são ou o passado ou o futuro, e o título é Tempo Circular. Tempo Circular. E aqui tem uma entrevista onde eu digo o porquê desse título. Oleda, para concluir, conta para a gente o que teria sido 2020 para você. Um grande ano, um grande ano de muita celebração em torno da sua obra, da sua obra. Eu ia ter uma exposição junto com uma artista argentina, Le Ciber, curada pela nova diretora do Malba, em Buenos Aires, que abriria 26 de março. Está tudo pronto. inclusive, como a Argentina está melhor que nós, talvez abra. E aí o meu mais recente pesadelo é será que eu vou ser... Será que pode entrar brasileiro na Argentina? Como é que eu vou até lá? Vou comprar um carro, entrar no avião? A outra coisa era uma exposição num espaço super bacana, Instituto Contemporâneo D'Arte, em Milão, para onde eu estava fazendo uma instalação, um lugar todo alternativo, que me inspirou para trabalhos mais estranhos. Estou fazendo uns trabalhos transparentes que podem ficar pendurados. E ainda é uma exposição incrível que eu faria na carpintaria. A princípio, eu devo realizar. A carpintaria é um espaço dentro do espaço do Jóquia e do Rio de Janeiro, que pertence a Fortes da Lóia e Gabriel, a minha galeria, onde eu tenho essa produção de obras todas vermelhas, que eu fiz para mostrar com essa artista da Califórnia, que chama Judy Chicago. Então, era uma exposição com ela. Então, eu tinha um ano totalmente cheio e agora estou esperando para ver o que será que será, que nem a música do... Pois é, o que será que será? Eu diria que será, vai ser. Você é uma das, enfim, grandes artistas da história do nosso país. Obrigada, Rodrigo. E não é uma artista reconhecida apenas no nosso país, isso que é importante. Você tem uma trajetória internacional e eu acho que muito porque a sua obra é uma obra universal, no sentido de que ela retrata, ela traz aqui as preocupações, as tensões humanas. Daí, na minha opinião, essa possibilidade de se expandir e se estender para todo o planeta. Então, vai ser, Leda. Aliás, você já é, isso ninguém questiona, mas esse seu grande ano vai acontecer no momento em que nós pudermos respirar. E acho que todos queremos... Guilherme, uma pergunta final para a Leda? Leda, só para terminar aqui de novo, eu queria agradecer você que está aqui com a gente e pedir desculpas pelo meu atraso. E só uma pergunta rápida aqui, queria saber, você citou aí, falou da Sofia Borges, se você acompanha os artistas novos, se você está por dentro da cena, como é que você vê essa nova geração hoje de artistas, se você está acompanhando ou se você fica um pouco mais distante? Não, eu estou acompanhando bem de pertinho. é uma coisa que eu curto, eu gosto de ir nos ateliês e tenho amigos que me apresentam trabalhos que eu não sou capaz de entender, eu falo, me explica, por favor. E aí, quando eu consigo entender, eu entro para um novo universo, assim, e eu acho que nós temos um grupo de artistas excelentes em quase todos os lugares do Brasil, mas, infelizmente, mais concentrados no Rio e em São Paulo, com um enorme potencial, quer dizer, quando eu comecei, havia já, claro, toda essa parte da história do Brasil, mas que é, na verdade, bem recente, assim, ela é da missão francesa para cá, tirando o aleijadinho que é anterior, mas, no momento, agora, nós temos muitas universidades de arte, muitos professores competentes, e um fortalecimento das instituições artísticas que aconteceu da retomada depois da ditadura militar, quer dizer, de 1984 para cá, e que agora estão nessa suspensão. Já estávamos com problemas de uma crise muito forte, econômica, e agora uma crise total em todas as partes, mas eu acho que eu quero acreditar, eu pensei que vocês iam me perguntar como é que eu estou encarando essa coisa da quarentena, mas eu quero acreditar, eu sou uma pessoa bem positiva, eu quero acreditar num poder enorme de reação que eu acho que nós temos, entendeu? Enormes qualidades de profissionais em todas as áreas, nós somos capazes de dar uma resposta e de reconstruir. Se eu tiver alguma coisa para falar, o que é o que eu estou pensando agora é que nós precisamos nos ajudar uns aos outros. O máximo de pessoas que você puder ajudar, porque tem algumas pessoas que estão escorregando, entendeu? Não é justo, não é justo. Então, eu penso nos meus colegas mais jovens que ainda não estruturaram muito uma carreira, se eu puder ajudar, eu quero estar junto dentro da minha área, e eu acho que se todo mundo puder dar essa resposta, uma resposta de solidariedade pessoal, vai você mesmo lá e ajuda, entendeu? Uma pessoa que você sabe que precisa, é assim que a gente vai dar a volta por cima. É isso aí. Ah, voltou, né? É isso aí. E daremos, Leda. Não temos opção, acho que outras pandemias já ocorreram e foram superadas e nós superaremos. Eu acho que o grande tema e é uma preocupação nossa, do Guilherme e minha e do escritório e a ideia com essas lives foi um pouco a gente explorar a questão humana e essa nossa fixação com uma melhoria da relação humana, que essa pandemia sirva pelo menos para isso, para que o ser humano se humanize, porque acho que a gente estava cada vez menos humano, se é que isso pode, se essa contradição pode existir. mas, Leda, muito obrigado, foi um prazer, aliás, uma viagem, como a gente falou no início, agora nós aterrizamos aqui, eu acho que uma viagem linda, uma viagem que a gente passa a entender um pouco da sua trajetória, das suas preocupações, da sua produção, de todos os debates que você traz. Acho que quem nos acompanhou e quem nos acompanhará depois passará a olhar não apenas para você e para a sua obra, mas, sobretudo, para a arte ou para a vida de uma outra forma. Você é um ser humano que tem luz, muita luz, e essa luz, acho que ela se retrata na sua obra. Foi um final de tarde aqui de sexta-feira incrível, de novo. Ah, obrigada, Rodrigo. E abusaremos mais para frente, pediremos para você voltar quando essa situação acalmar um pouquinho para a gente fazer uma reflexão. E agora, Leda, para onde vamos, para onde... Quais serão os caminhos? Muita paz aí para você, saúde, você e a sua família toda e um bom final de semana. Obrigado novamente pela sua disponibilidade. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada a todos que nos ouviram. Muito obrigada, Rodrigo, Guilherme. Obrigado, Leda. Beijão. Tchau. Beijo.